Se de um lado tem pessoas solidárias, infelizmente tem pessoas violentas. Eu vou mostrar agora o que dois irmãos fizeram. Eles descobriram que um funcionário estava roubando. O que eles fizeram? Pegaram o funcionário, amarraram o funcionário e começaram a chicotear o funcionário. Vamos lá no telão que eu vou mostrar essa história para você. Os irmãos, junto com um amigo, eles têm uma fazenda. E aí eles armaram uma situação para falar assim, será que esse cara está roubando a gente? E o rapaz foi lá, eles pegaram o rapaz no flagra. Sabe o que o rapaz estava pegando? Ovo. Estava pegando o ovo. Aí eles queriam se vingar do funcionário e falaram, a gente vai dar um corretivo nele. A gente vai dar uma lição nele. Como? O chicote. O vídeo mostra a vítima sendo chicoteada por ter furtado oito ovos da propriedade. Nós frisamos porque a imagem é muito forte. Olha só, aqui a imagem. Pode encher a tela, por favor, para o pessoal ver. Nós não vamos colocar a imagem completa, não, porque ele leva mais de 20 chicotadas. Sabe que a polícia descobriu que os suspeitos... Olha só. A gente congela a imagem. Eles estão presos. Você sabe que esses homens que são tão... Vem cá, vem cá, por favor. Vem cá, vem cá. Não mostra não, não mostra não. Deixa a imagem congelada. Esses homens que aparecem aí mostrando... Olha, como eu sou correto, você está errado. Eles estão presos agora. Eles estão presos. Esse, esse, o amigo. Eles estão presos por quê? Pelo que fizeram? Só que a polícia suspeita que eles eram traficantes de drogas da região. Um deles, inclusive, está sendo investigado por envolvimento com a facção criminosa aqui de São Paulo. O rapaz que apanha porque ele pegou ovos... O cara vai pegando um ovinho pra comer e tal. Ô, você está pegando o ovo? Eu já contei aqui, foram oito. Você vai apanhar. E deu uma chicotada no cara. Ele trabalhava em uma obra na fazenda do suspeito. Em depoimento à polícia, eles confessaram que gravaram o vídeo... E estavam mostrando pra todos os funcionários pra ameaçar. Falou, ó, quem faz coisa errada com a gente, olha o que acontece, ó. Aqui a gente põe pra quebrar. Pra servir de exemplo, né? Pra servir de exemplo. Que exemplo esse, hein? Sabe onde aconteceu isso, Lombardi? São Sebastião do Maranhão, a 385 quilômetros de Belo Horizonte. É interior de Minas. Enche a tela com a imagem. Não precisa soltar a imagem, não. Porque é muito forte mostrar um homem sendo chicoteado em pleno ano de 2017. Parece que a gente tá voltando pra trás no tempo. Renato Lombardi, triste isso. Não, isso, pois é. Infelizmente, a gente tá acostumado a ver no Oriente Médio, alguns países. Eles chicoteiam as pessoas na rua, mas lá existe... Não tem aqui... Lá não tem lei. Aqui tem lei. E esses dois aí, ainda bem que foram identificados e presos, viu, Gotino? Porque eu assisti esse vídeo. Olha, se a gente vê o vídeo inteiro, é revoltante. Revoltante. Agora estão presos os homens que atacaram este rapaz de amarelo.